Se você continuar procurando satisfação momentânea e fácil na sua vida o tempo todo, com certeza você vai se ferrar na vida. Hoje as pessoas que têm ali mais de 30 e poucos anos, 40 anos de idade, o que elas mais gostam de fazer é falar sobre a geração de hoje. A geração que tem 18, 19, 20 anos de idade, o que eles falam? Ah, que todo mundo é preguiçoso, que não quer nada com a vida, que tá faltando masculinidade nos homens, que as mulheres não estão cheias de problemas. Cara, o que essas pessoas mais adoram falar é mal dos mais jovens. Só que eu sempre fico me perguntando o seguinte, tá, mas se essas pessoas estão falando dos mais jovens, quem foi que criou esses jovens? Quem é o responsável por essas pessoas que hoje têm 15, 16, 17, 18 anos de idade? São elas. Então, é típico das pessoas mais velhas ficarem falando mal das pessoas que são mais jovens. Talvez isso tenha uma explicação psicológica, né? Talvez você esteja jogando pedras em algo que você não pode mais ser, que é o quê? Ser jovens. Mas o fato é o seguinte, que hoje, cara, tá difícil você chegar, sentar e conversar com os jovens de 18, 19 anos de idade. Por quê? Porque muitas vezes esse jovem não sabe nem se comunicar, ele não sabe nem falar, ele não sabe nada da vida. E aí eu fico pensando sempre o seguinte, cara, quando eu tinha 18, 19 anos de idade, eu era assim também? Eu era uma pessoa meio que varada na vida, que não tinha muita coisa na cabeça? E a verdade é que eu era, né? Com 18, 17 anos de idade, eu não sabia muita coisa da vida, não tinha experiência de vida, e eu também não tinha um grande desempenho intelectual não, tá? Eu, graças a Deus, dei certo na vida, né? Foi bênção de Deus na minha vida, mas eu, graças a Deus, comecei a estudar, fui estudar ali com 19 anos de idade, passei no concurso da SPSEX, ingressei na Academia Militar das Águas Negras, algo que sempre me ajudou foi o gosto pela leitura, então eu acredito que muito do meu desempenho na minha vida, da minha capacidade de falar, por exemplo, venha da minha leitura, porque eu tô sempre lendo, tô sempre buscando conhecimento. Então, cara, mas isso foi algo que foi meio que sorte, assim, né? Eu não tive um direcionamento na minha vida, eu não tive ninguém pra falar, ó, faz isso, não faz isso. Eu errei muito e, com certeza, vou errar muito ainda na minha vida pra aprender as coisas que eu sei hoje. Mas o fato é que você, jovem, se você quer ser alguém na vida, se você quer fugir dessa mediocridade dessa sua geração, tá? E eu não tô dizendo aqui que a minha geração é melhor que a sua, provavelmente não, mas o fato é que tem muito jovem que não tem porcaria nenhuma na cabeça hoje. E aí, se você quer fugir disso, cara, você tem que fazer uma coisa, que é o quê? Parar de buscar a gratificação momentânea, parar de ficar buscando somente o conforto na sua vida, a facilidade. Ficar buscando uma vida fácil tá fudendo a sua vida, tá ferrando a sua vida. Sabe por quê? Porque não existe progresso na facilidade. O que faz com que você progrida, o que faz com que você evolua, o que faz com que você cresça na vida é justamente você bater de frente com obstáculos, com desafios. Por exemplo, se você quer ficar fortão lá na academia, o que você tem que fazer? Você tem que ficar levantando peso, você tem que se alimentar, você tem que treinar, você tem que ter disciplina. Se você quer construir uma empresa, a mesma coisa. Se você quer passar no concurso, a mesma coisa. Não existe nada que vá te dar uma resposta, uma fórmula mágica pra você alcançar essas coisas rapidamente. Aí você pode falar, ó Thiago, mas se o cara quiser ficar bombadão, ele vai lá e toma anabolizante e ele fica. Cara, nem tomando anabolizante. Se você não treinar, se você não se alimentar direito, você não vai ficar forte, tá? Então, você precisa colocar isso na sua cabeça. Que pra conseguir alguma coisa na sua vida, pra conseguir alcançar os objetivos que você quer, você precisa estar disposto a passar pelo processo. Você precisa estar disposto a sofrer, a pagar o preço necessário. Enquanto você não entender isso na sua vida, você não vai conseguir sair do lugar onde você tá. Você não vai conseguir evoluir. E outra coisa, você tem que se acostumar a buscar o desafio. Não ache, por exemplo, que, ah, eu vou estudar, vou passar num concurso e nunca mais eu vou estudar, por exemplo. Não, não. Você não vai passar o resto da sua vida sem estudar, sem buscar outros desafios, sem buscar outras coisas que vão te fazer feliz. Porque sabe qual que é o problema hoje? É que as pessoas pensam que felicidade é algo que existe. É algo que, cara, eu vou, em algum momento da minha vida, eu vou atingir alguma coisa e eu vou ficar feliz pro resto da vida. Sei lá, eu vou comprar um carro, e aí depois que eu comprei esse carro, eu vou ser feliz pro resto da vida. Ah, eu vou ter um emprego, e aí quando eu chegar nesse emprego, eu vou ser feliz pelo resto da vida. Ah, eu vou casar com determinada mulher, determinado homem, e eu vou ser feliz pelo resto da vida. E a verdade é que não existe felicidade eterna. Não existe. O que você tem que entender é que a felicidade está na busca pelos nossos objetivos. Está no nosso crescimento pessoal. está no desenvolvimento das nossas capacidades. Muitas pessoas ficam deprimidas, por exemplo, ficam ansiosas, ficam tristes, ficam sem um objetivo na vida, exatamente porque elas não têm objetivos. Elas não têm obstáculos pra ultrapassar. Então comece a colocar desafios na sua vida. Desafios simples. Acorde uma hora mais cedo, ande um pouco mais, faça um pouco mais de atividade física, leia um livro, leia uma página por dia, duas páginas por dia, tá? Exclua hábitos ruins da sua vida, procure comer melhor, faça esses pequenos ajustes na sua vida, se desafie. Só você pode fazer isso por você que naturalmente, aos poucos, você vai conseguir se tornar uma pessoa melhor. Você vai se desafiar e você vai sim ficar mais forte. É assim que você melhora de vida. não existe nada que vai te deixar mais feliz do que ver que você está evoluindo, só que você só consegue fazer isso devagarzinho. Não adianta, amanhã eu vou acordar 5 horas da manhã, eu vou correr uma maratona antes de ir pro trabalho. Você não vai fazer isso. Talvez você faça isso por um dia, por dois dias, mas se você não tem esse costume, você não vai fazer isso. Comece devagar. Controle a sua ansiedade pra começar, tá? Pra começar qualquer coisa, você começa pequeno. Se você começar rápido demais, as chances são que você desista no caminho. Então, eu te desafio. Eu te desafio amanhã. Amanhã, faça algo diferente. Uma pequena coisa. Acorde mais cedo, coma melhor. Faça qualquer coisa diferente. Eu te desafio. Se você quiser colocar aqui nos comentários também o que foi que você fez de diferente, eu vou ficar muito feliz também de ver, de comentar com você. Posso fazer outros vídeos também, mas é importante que você entenda que o conforto, se você ficar continuando, se você continuar procurando conforto na sua vida, você só vai se enferrar. Recado dado pra você. Bota isso na sua cabeça e parte pra cima dos seus objetivos. Fé na missão.